Pois é, Dede, essas máquinas aí não estão erradas. Desde o tempo que eu entrei, a gente trabalhava assim. Os terrenos em particular, o agente de saúde, era quem tinha que correr atrás de máquina para limpar. Eu tenho foto lá em casa, depois vou te passar. Quantos anos tem, viu? Para tu ver o antes e o depois. O lixão, dali onde hoje tem as casas de doutor Cleito, alugada, que trabalha até assessora do juiz, ali era um lixão, não sei se você lembra, atrás da igreja na Senhora da Conceição. Quem fez aquilo ali foi eu. Procurei um quero, o dono não apareceu, a artista botou uns vasos, o povo jogava no chão. Aí depois o que foi, a gente estava falando que ia fazer alguma coisa da prefeitura nos terrenos, né? Que os donos não estavam limpando. E eles foram limpos. Lula limpou. Isso aí também, pelo amor de Deus, os donos não limpam. A prefeitura tem o direito de limpar. É saúde. Eu trabalhava assim. Pegava no pé mesmo. Tchau. Tchau.